Ela em, tava lá, ó, acertei, acertei Não sei como sobe lá galera, barraquinho aqui na frente Ó o bar, bar do Zé aqui galera, ó, bar do Zé, vamos ver o que tem aqui na placa Hambúrguer, pizza, sorvete, soda e não sei o que lá Ó o bar do Zé aqui galera, vamos tomar um azinho aqui depois de matar o cara Ó o Zé aqui galera, o Zé já abriu 7 horas da manhã aquele tiroteio de cada dia, né Porque todo dia é um tiroteio galera, pra começar bem o dia, né E aí Zé, como que você está cara? Zé, e se eu estourar uma cachaça sua aqui, você vai ficar nervoso? Ê Zé, vamos dar uma geral no Zé, acho que o Zé tá cobertando alguém galera Já é o seguinte, ó o Zé me agrediu galera Zé me agredindo aqui Toma Zé